Terminado, 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 terminado. Acertou um, acertou o outro, apita. O juiz é caprichoso no relógio ali. Olha o jogo pra você ligado na Globo. Usou a habilidade, tocou, boa bola. Conseguiu jogar a bola pra fora e tem escanteio. Pepe. Pepe. Tenta partir pro campo de apaco. Olha a chance do gol. Pro gol! Abre o placar no comecinho do segundo tempo. Procetrovante é isso. Dominou de costa pro gol e sabe onde tá. Sabe onde tá o gol, principalmente. Aí é a bola e a rede. Faz o corte. Ficou no chão, ficou sem a bola. O bandeira parou. O árbitro confirmou o impedimento marcado. No primeiro lance ele não tava. Quando ela voltou, aí ele ficou na banheira. Pra deixar o bandeirinha de cabelo em pé. Olha que boa jogada. Vai cruzar pra dentro da área. Atento, faz o corte. É, agora precisa botar nervos no lugar. Frase que nunca ninguém falou. Botar os nervos no lugar. Mandou pra rede. E trabalhou com dois toques, né? Como deve fazer um bom centroavante. Domina e finaliza. Meia hora. Não passou tão bem assim. Aí tem que tomar cuidado. Faz a defesa. Dudu. O relógio chega a 40. O relógio chega a 40. Foi até 47 minutos. Pode até bater pro gol. Que defesa. E agora sim, o árbitro apita o fim do primeiro tempo. E é natural que isso vai empolgando o time. Empurrando o time. E é muito cedo pra você economizar e querer administrar resultado. Se impõe. Controla o jogo no campo de ataque. Tenta dar volume e até o... E agora tá em jogo neste segundo tempo. Tudo igual. E vai pra jogada. Fez a defesa sem dificuldade. E agora? Forte demais. Passou por todo mundo. Defesa do goleiro. Forte demais. 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 Parte para o contra-ataque. O goleiro fica com ela. 74 minutos. A soma, 29 minutos. Foi travado na hora. A abertura é boa. Dominou, bateu! Gol! Começa a demonstrar certa impaciência ao time. Insegurança mesmo. Uma pancada de pé direito. E ela nem sai rodando muito com efeito. É o jeito que bate. Ela só faz uma curva. Uma leve curva. Mais suficiência. A abertura não foi boa. Nada boa. E o goleiro se estica todo. Manda para escanteio. Vem a cobrança de escanteio. Bola fechada e o goleiro pega. O goleiro se estica todo. E o aritopita, fim de jogo. Comemora os jogadores em campo. Imagino que o torcedor... Uns se levantam e não voltam a Olímpica na sala. Outros desabam na poltrona, né? Vitória!